Posso seguir a tua estrela, o teu desejo de estar Fantasiando em segredos, o ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso, eu vejo cana, eu vejo cor E o paraíso perivoso, que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa, mete balança, meu amor Me avise quando for a hora Quem tem um sonho não dança, mete balanço, por favor